O sol ao pé transparente, da chuva de ouro e de prata, resplandece resplendente no céu, no chão, na cascada, e abre-se a porta da arca, de par e par surgir francas, a alegria e as barbas brancas, o prudente patriarca. Noé, o inventor da unva, e que por justa e temente, se alvar clementemente, salvou da praga e da chuva. Então perde-se a aldeia serra, pelas panuras vizinhas, que diz Noé, boa terra, para plantar a minha vida. E sai, levanta a família, a velha enquanto em bonança, colorida maravilha, brilha o arco da aliança. Ora, vai na porta aberta, de repente, vacilante, fugir lenta, longa e incerta, uma tromba de elefante. E logo, a foto do buraco, de uma janela aparece, uma cara de um macaco, que espia e desaparece. Enquanto, entre as altas ligas, das janelinhas do sótão, duas girafas amigas, de fora as cabeças voltam. Grita o malário e se escuta de dentro, um miado e um zumo, late um cachorro e disputa com o gato, escorcei um pouco. A arca desconjuntada parece que vai ruir, aos pulos da bicharada, toda querendo sair. Vai, não vai, quem vai primeiro? As aves por mais espertas saem voando ligeiro pelas janelas abertas. Enquanto, em grande atropela, na porta de saída, lutam os bichos de pera, pela terra prometida. Os bosques são todos meus, cujo soberbo leão também sou filho de Deus, nem protesto tigre. Não, afinal, e não sem custo, em longa fila aos casais, os corraios outros com susto. Não saem dos animais, os maiores vêm à frente, trazendo a cabeça erguida. Os fracos humildemente, o bem atrás, como na vida, conduzindo-os por Noé, erguidos em terra benquista, que passam, passam a terra, onde a vista não a vista. Na serra, o arco-íris se asbaram, e desde que houve essa história, quando o véu da noite cai, na terra, os astros em glória, enchem o céu de seus caprichos. O povo fica calada, a fala, a lança dos bichos, na terra recontrava. A Isa é uma criança alegre e legal. Gosta muito de escutar a música da banda Rory e Isa Tecaim. Adora fazer compras no shopping. O seu maior sonho é conhecer o Fiuk. No futuro, quer ser médica. De Castro Alves, a fábula, o pássaro era um dia sombrio, quando o pássaro erradio veio parar no jardim. Aí, gritando com a rosa, sob a trecha saudosa, pôs-se a campanha no céu. Ó rosa, ó rosa, ó árvore bonita, ó sultana favorita, deste serralho de azul. Por que vives no palácio, com as princesas de lácio, com as filhas de sangue. Com o mais feliz, com o teu beira, com a terra de mavera, que o teu castelo contém. O meu cristal abrigado, tudo que sente exagerado, que o pássaro é igual ao valente. Junto às espadas de pedra, o caminho cresce, negra, ao fundo dos maridos. Lá no vaso da China, dá para o seu ano mais fina, que o meu império esprezo. O inverno, ladra na rua, enquanto o dano é se flua, na estufa, até de manhã. Por escravo, tem taragem. O sol é teu ano págino, a pintura dele, a cartela. Enquanto que eu, desgraçado, pelas chupas e soltado, lá no tempo a viajar. O enro da minha cidade, quando o castelo é cidade, quando o mostreiro é sua vida. Meu capote, rodo pobre, mal os meus ombros em cobre, com a gorra, tudo bem vés. Ai, meu Deus, se rodo porra, como eu não parei agora? Pois bom. Então, porém, para colhagem, há um passarinho selvagem, a roda da cifra. Que é o de barco dos bosques? Ai, tudo bem, e óbvio, pela púlpula do céu. Tu não sabeis que delírios? Só que não sabe se os filhos, não cantou um lugar de chão? Sem falar e fazer violetas? Sem beijar as borboletas? Sem as áudas de chão? Mãe de abrilha de água, que impacta? A louva morada, que vai beijar de amanhã? Poeta, romperá o sol, a caixa beija de fogo, da cantilheira moça. Mas eu, nas áreas brilhantes, e das tranças desumbrantes, a virgem me laçará. Depois, cegata de rosa, a valsa vertiginosa, poça brilhante. Vai, poeta, rompe os áreas, cruza a serra, rompere os mares, Deus ao chão não te amarrou? Eu calo, virga, tu descantas, eu rojo, tu te levantas, tu és livre, escravo, eu sinto. Luísa Maria Firmino Ribeiro. Luísa é uma criança alegre e divertida. Gosta muito de atuar, estudar, fazer realidade, desenhar, criar e fazer os outros rindo. O seu maior sonho é viajar pelo mundo para conhecer diferentes países e cultura. No futuro, quer ser médica pediátrica. Olá, vocês! Vou declamar agora um poema que meu amigo do peito, Joaquim Sirveira, escreveu para a literatura de Córdeo, para a literatura de Córdeo. O nome do poema é esse? O poema do Carpira é verdade matemática que ninguém pode levar que essa história de gramática só serve para trabalhar. Ainda vem língua estrangeira que ajuda a complicar. E, ó, nós acabar com isso para todos poder falar. A Inglaterra ouvi dizer que um pé-sapato é chum desde logo já se vê dois pé-sapato é chuchu chuchu pra nós é legume é verdade é guato o ingresso que lá se arrume mas nós nunca vamos sapato aí, tá? Eu ouvi dizer eu não sei por que razão que lá manteiga é burro se passa burro desse jeito pra gente chega sabe o povo do sertão onde manteiga é manteiga nós não como não na Argentina acredito que lá saco é paletó se o clínico toma chuva tem que pôr saco no sol e se acaso o tipo oi a mulher diz o pior teu saco é muito pequeno vê se a rosa do maior na América corpo onde vejam que boda dá conheci uma americana doida do bote que riu atrapalhado e diz pra mim sapato olha moça e eu não sou cabra e você vai chegar pra lá no Chile cueca é dança pra se dançar e vai lá lá se dança e vai na cueca até a noite acabar faz-se um dia um chileno que é pro Brasil dosar deve te mostrar cueca pra ver ou pra falar uma gravata esquisita um certo francês me deu perguntei onde se bota dando uma resposta isso é coisa que eu não faço acho que não entendeu seu francês maleducado mexe a gravata teu vamos voltar com a nossa concentração por favor Maria Lara Nery Azevedo é uma criança alegre e inteligente gosta muito de estudar e fazer amizades o seu maior sonho é conhecer todos os países no futuro quer ser engenheira de carro de andrade de um e agora a festa acabou a luz apagou o povo a noite e agora e agora você você que é seu nome que zuma os outros você que faz veste que ama a protesta e agora você está sem mulher você está sem carinho você está sem discurso já não pode beber já não pode fumar cuspir já não pode a noite o dia não veio o bonde não veio o riso não veio não veio a utopia e tudo acabou e tudo surgiu e tudo rompou e agora e agora José sua nossa palavra seu instante de febre sua agulha em jejum sua biblioteca sua labra de ouro seu terno de vidro sua coerência seu ódio e agora sua chave na mão quer abrir a porta não existe porta quer morrer no mar mas o mar secou quer entrar minas minas não a mais José e agora se você gritasse se você gemesse se você tocasse a valsa violência se você tombisse se você cansasse se você morrisse mas você não morre você é duro José solzinho no escuro com a bichinha no mar sem teogonia sem parede nula para se encostar sem cavalo preto com o fio de agalota você marcha José José para onde? Minha Dias Cruz é uma criança alegre e dedicada gosta muito de cinema e leitura agora descobri a vida dos animais o seu maior sonho é que o mundo fique sem violência no futuro quer ser cientista bom dia pra vocês bom dia bom dia rolando boldrinho beijo gostoso nós é um casar feliz felicidade assim em lugar dum no ar e nós se amava se amava como a velha te amar ah depois de tanto amor de tanto beijo gostoso de tanto cheiro cheiroso nós briguemos briguemos com quem deve brigar cada um do seu lado prepara as balas e nas pedidas em taxa xingamos eu te odeio eu te desprezo baba de cururu mandiga-se pra você você vai pro norte que eu vou pro sul nunca mais quero te ver nem notícia quero ter não quero ver você nem pintada de calvão a fundo que tá e se contigo eu sonhar ah se eu sonhar eu faço três cruz é cruz é cruz é cruz o Brasil é tão grande dá bem pra você parar então ela engoliu um saluço e eu engoliu bem os quatro e caquei no pé no bato e o tempo foi passando passando como a velha de passar e a sordeste foi armentando armentando como a velha de armentar certo dia nós se cruzamos ela tava sentada na mesa de um bar e olhou pra eu com fogo olhar e partiu pra onde eu então se ela me deu uma roxa se eu fosse um cabra frouxa tava aqui em três pedaços e foi tanto beijo gostoso tanto cheiro cheiroso que nós até se lembremos o Brasil é tão pequeno não dá pra nos separar Maria Luisa López Barros Maria Luisa é uma criança alegre e divertida gosta muito de dançar brincar ouvir músicas e fazer desenhos o seu maior sonho é viajar para o Alvaí e Paris no futuro quer ser dermatologista de Elson Ferreira Andrade amor ao primeiro era um robô desprogramado jogado no canto calado sem pico sem zoom marginalizado só que um dia o robôzinho o robô desprogramado resolveu sair de casa para encontrar seu outro lado subiu a rua de baixo em blans blans e vir desceu a rua de cima temeroso e camisaz tentou contato imediato com a sua linguagem sonora mas como não era entendido disse e foi-se embora marchou marchou longo tempo contra a chuva e cujo vento até exalto parou para dormir ao relento robôzinho estava triste faminto não se molhado sentia-se muito sozinho infeliz e abandonado quando um dia clareou reuniu forças e partiu e então se acolhava que a seguiu do outro lado e duas anteninhas também robôzinho surgiu menina de larga empreitada assim que robôzinho surgiu viu-se logo apaixonada seguiu por toda parte escondido e camuflado relaxou no pé aos saltos batimou fez parada robôzinho continuava e triste povoelas vilas e matão nada havia que consolasse seu pobrezinho coração chegando em uma cidade vazio com o risco fora o nosso robôzinho pediu duas latinhas de olho beber uma de um sol trago a sede não pode esperar quando um filho do outro lado a robôzinha chegava era linda mas parecia um feliz resomeado então logo ela chegou foi caindo desmaiada robôzinho preocupado acudiu a pau de manzela fez o olho que restava e ficou pertinho dela astrogilda logo acordou com os cuidados com você robôzinho falou tudo bem não tenho medo não tenho medo estou feliz por haver me encontrado não quero me ver sozinha quero ficar até lá o robôzinho muito surpreso engasgou-se de emoção conduziu que ela o seguira até aquele rincão tomaram sorvete de graxa suco de ar e fone ficaram sacrificados e o casal já abraçado foi logo saindo foram para o robô-land sua cidade natal casaram e tiveram filhos mais perfeitos e tal foi feliz para sempre a família robôzilda dando exemplo de um tirão bondade amor a história aqui termina cheia de cor e de emoção que a todos delas sirvam de tropecosa atenção que só lopes a minha é uma criança alegre e dedicada gosta muito de encontrar com os amigos e fazer novas amizades o seu maior sonho é ter muitos animais de estimação no futuro quer ser médica de carlos e o monte andrade porque eu quero que todos os dias do ano todos os dias da vida de meia e meia hora de cinco em cinco minutos me digas eu te amo ouvindo te dizer eu te amo creio o tamanho e sou o amado no momento anterior e no seguinte como sabendo quero que me repitas até a exaustão que me amas que me amas que me amas encontrar evapora-se a noção pois ao não dizer eu te amo desmentes apagas teu amor comigo exige de ti um perene incomum não exige o senão isto isto sempre isto cada vez mais quero ser amado um bom e em tua palavra pensei de outra maneira você é esta de reconhecer um dom amoroso a perfeita maneira de saber se amar amor na raiz da palavra e na sua emoção amor saltando da língua nacional amor frente ao som vibração espacial um momento que não me dizes eu te amo inexoravelmente sei que deixaste de amar que nunca me amantes antes se não me distrares urgente repetir eu te amo 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 amizade luminante que acabas de desempenhar eu me percepito no caos esta coleção de objetos de não de não amor a perfeita é uma criança carinhosa e meiga gosta muito de estudar e fazer novas amizades o seu maior sonho é conhecer e ver de sangue no futuro quer ser pediátrico de Manoel Messias Belizário Neto flor mulher o senhor da criação do auge de seu amor visita o jardim terrestre e cria a mais uma flor cuja beleza é sempre celebrada refiro-me a flor mulher que em toda situação se ela nasce na réu ou nas drenhas do sertão o amor é a lei maior que rege seu coração como mãe ela é dada amor incondicional sendo não correspondida pelo lado social da vida pela prole no momento crucial como esposa se entrega de corpo e alma ao marido renuncia muita coisa em função do seu querido e colore a vida dele dando a esta mais sentida conduz a sua família com mão de sabedoria organização é arte que sempre dá o seu seu estandarte é uma constante alegria pergunto de flor mulher onde achas tanta ternura como tu consegue ser a mais bela criatura o que seria do homem se faltasse essa figura como manter uma estrela no seu claro escondida flor mulher se destaca em todo jardim é a bondade divina na humanidade houveram tantas batalhas a conquista no jardim em busca de igualdade em relação ao capô a flor mulher não desiste resiste até o fim e assim vai conquistando espaço na sociedade uma flor mais que escândalo respeite por caridade essa flor há muito tempo batalha por igualdade diz 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 minha amiga porque alguns homens sem valor vem agir com desrespeito com a nossa linda flor porque um jardim sem rosas é um deserto de flor como pode haver no mundo alguém com tanta frieza para maltratar o ser mais lindo da natureza querer através do mal ofuscar sua beleza homem honre esta mãe esta esposa esta amiga seus conselhos são a voz de Deus por isso siga ela sempre quer livrá-lo de todo e qualquer vida homem respeite esta mãe esta esposa esta mulher ame-a com todas as forças pois sabes que ela é aquele ser que fará por ti tudo que nos convém linda martins linda martins linda martins linda martins gentil e inteligente gosta muito de jogar videogame mexer no computador e também a sua escolinha de futebol o seu maior sonho é ir para a disney no futuro quer ser engenheiro civil de roubo de futebol de futebol de futebol de futebol oxe a que eu ia para fazer estou me lembrando de quantos tempos faz que pela primeira vez na vida eu chorei não foi quando eu nasci porque sei que me lembro e disse que ninguém se alembrou eu todo dia eu caí levei o tibico é hora de dança e escolhei a perna que chorava olhei pra você que esperança você nem correu para o chão me levantar só meu iô me falou que jamais a linda já doí onde chora aquilo que você falou naquela hora calou bem fundo porque você era o maior não sabia mentir nem pra mim nem pra ninguém o tempo foi passando cresci também mas sempre me lembrando ou não chora foi o que você falou o menino foi me canso e sentindo das pobres a tristeza ou terá as famílias e as vezes a zerbota que eu sentia era tanto que me vinha uma cega na galera era vontade de gritar derrar chorar mas qual das palavras não saia dos ouvidos ou não chora então mesmo sentindo eu tudo envolvido e se segurava as lágrimas e elas não caíram nem em tamanho de qualquer motor veio a guerra de paz eu tava lá rumo e feio pronto pra defender o Brasil você e a mãe por me acompanhar para despedir a mãe coitada com o meu braço que chorou de saluzar mas nós dois não nós só se olhemos se abra assim Deus pede com dois chorar em um ah minha língua vem é um dia de domingo também quem é que pode esquecer daquele dia do prazer brinquei perfeito cachorro do mar a guerra é coisa coisa que matar fiquei ferido com saudade de você escrevi com caras sonhei quase me desprende mas chorar mesmo que era bom eu nunca chorei porque eu sempre me lembrava daquilo que meu pai falou como um choro de sal agora vem você aí desse jeito que era de se falar que o pobre me enrola porque não teve tempo de fazer todo mundo é pobre olhando chorando por você eu quero me lembrar quero segurar quero imaginar que nós dois sempre terminemos que ouvemos chorar quero imaginar que um dia você volta para a nossa casa pobre e nós vai poder se ver assim de novo para começar de novo os seus cabelos e a equipe disse agora é para olhar pela última vez está na hora de você dar um passo a minha mão na sua testa que já não tem mais pensamentos e a dor que eu estou sentindo aqui dentro foi aumentando 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 guarda e me tomou os peitos eu não vejo do jeito se não me desculpa você pediu tanto para morrer chorar ou não chora ou não chora ou não chora se eu não sou que nem falar mas pai eu te ouço e eu te simbora eu te desculpa sem te orar e fala com o chifreireiro é uma criança extrovertida e estudiosa gosta muito de escrever poesias e brincar de pó adora também fazer as suas tarefas no dia 7 o seu maior sonho é que o mundo fique melhor no futuro quer ser poetisa ou promotora de Castro Alves o livro e a América talhado para as grandezas para crescer criar subir o novo mundo o novo mundo nos músculos sente a seiva do povo vir estatuário de Colossos cansado todos os esboços diz-se um dia Jeová vai Colombo abre a portina da minha eterna oficina tira a América de lá molhado ainda do timbre qual tridão descomunal o continente desperta no conceito universal dos oceanos em troca um traz as artes da Europa outro as vagas do Senhor e os antes benificados como braços levantados e a ponta para a humildade olhando o entorno entambrada tudo marcha ó grande Deus as catarabas para a terra as estrelas para os céus lá do polo sobre as cordas o seu rebanho de valas vai o mar apacentar eu quero marchar com os ventos com os mundos com os primamentos e Deus responde marcha marcha mas como da grécia dos dólicos partejões a mil deuses levantando mil marmórios pantejões marcha com a espada com a espada de Roma leoa de ruiva como de presa enorme no chão saciando o átio profundo com as galas nas mãos do mundo com os dentes no coração marcha mas como a Alemanha na tirania feudal levantando uma montanha cada uma catedral não nem tempos feitos de ossos nem glades a cavar poços são degraus do progredir labrado césar morrendo no cústilado tremendo quem sempre vence é o morro filhos do cérebro das luzes filhos da grande nação quando antes deus os mostrados tereis um livro na mão o livro esse é o dado guerreiro que conquista o mundo inteiro sem nunca ter poder é um de pensamentos que abriram a gruta dos ventos com a igualdade do ouro por uma fatalidade dessas que descem de aluno o século que viu Colombo e Budenberg também quando um tosco estalento da Alemanha o velho obrego a ave da imprensa gerou gerou versão dos mares buscam mim entre os palmares e a pátria da imprensa achou por isso na impaciência desta sede de saber como as aves do deserto as almas buscam beber ó bendito que semeia livros livros a mão cheia e manda o povo pensar o livro que é do nao é gênio que faz a pau é chuva que faz o mar bosque o tempo das ideias lá abris as multidões para o batismo luminoso das grandes evoluções abólico abólico de ferro acorda o tigre no ser e espanta os cabocos nus fazendas e reivindos cinete dos pensamentos aralto da grande bravo bravo a quem salva o futuro fecundando a multidão no poema amor calhado nunca morre uma nação como um poeite manibundo bravo a luz o novo mundo num bravo de briarel luz pois não pare na serra que se a luz rola na terra Deus coligiu do céu simon rafael de jesus olivera é uma criança estudiosa e alegre gosta muito de jogar futebol e fazer parte da infância missionária e do ministério de música da sua paróquia o seu maior sonho é ser jogador de futebol ou médico de carlos drummond de andrade também já fui brasileira eu também já fui brasileira moreno como você o time quem pior é quem forte e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é um obstante faz uma hora em que esses bares se fecham e todas as virtudes se negam eu também já fui poeta bastava olhar para a mulher pensava mal nas estrelas e outros substantivos celestes mas eram tantas o seu tamanho minha poesia perturbou-se eu também já tive ritmo fazer isso que dizia aquilo meus amigos me queiram meus inimigos me odiavam e eu irônico deslizava setecentos ter um ritmo mas acabei confundindo tudo hoje não deslizo mais não não sou irônico mais não não tenho ritmo mais taisa leão Gaudinho. Ainda é uma criança meiga e pintalhona. Gosta muito de karatê, piano e fazer dança do vento. O seu maior sonho é ser muito feliz. No futuro, quer ser professora. Já pronto, já sei a solidão do mentir. Somo mentir vivo pela rua, mas não vivo só com o ermitão, a minha companheira, a saudade sua que me acompanha na solidão. Não tenho casa, mas já tive um dia. Muitas coisas, mas tudo se perdeu. Nada saiu como eu tanto pretendia. Foi triste a sina que a vida me esteve. O carregão é diferente a minha dor. Não sinto tanta falta de alimento. Tenho na minha alma e meu amor que vai contender que eu esteve. Pra vida, solitária e dolorida, mas minha esperança jamais caiu. Mesmo que me consome de sua vida, minha vontade de viver nunca por mim. Mesmo que tenha me desprezado e por tantas coisas que me aconteceram, livrarei de sua saudade me desprezado. Pois minha alma nunca me desprezado. Muitas coisas, volta fogo ardente, vendidos contam suas histórias. Na noite, o que você faz presente e revela em suas emoções. Em todas elas, há algo em comum. Há fome, a vergonha, o desemprego. Hoje se amou, onde cabe apenas um. Seus latinos não são nem segredos. Miséria, dias melhores um dia virão, quem sabe tratados igualmente serão por aquele que chamam de Deus. Se somos todos iguais aos olhos seus, dais a dádiva de uma divina graça, acolhendo-nos o corpo da desgraça. Ó Deus, eu sou lixado. Se um pão, se um lar, se um elitivo, se se quer saber que está no mundo, ele leva a vida num sofrer profundo e não espera mais alcançar o objetivo. Às vezes não se sabe se está vivo, se está no sono ou vive neste mundo. Pensa até que já é triste um amigo. Fala as pontas da vida em ativo e passivo. Vive enjarrapado, vive na lua, não pode sonhar e se acalmear esse seu tempo. Vamos para a lua. Parente, um amigo que nada, só vê a sua vida que é triste e desprezada, então se lembra que é só mais mentira. Vitor Manoel Langel Soares. Vitor Manoel é inteligente e estudiosa. Gosta muito de escutar música e fazer futebol. O seu maior sonho é ir para a seleção brasileira de futebol. No futuro, quer ser jogador de futebol. de Castro Alves, Vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que lido, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há dois mil anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? qual prometeu que me amarraste um dia no deserto da rua do Penedia, infinito galé? Por abutre, deixe o sol ardente que a terra de Suez foi a corrente. Me ligaste ao pé, o cavalo estafado do pé do índio, seu pavé gasto, tombo a supir e morre, Mariel, e a garupa zangra a dor poreja o chicote de simão da ardeja e teu braço é pernal. Minhas irmãs são belas, santitosas, dorme a ásia nas sombras voluptuosas dos areis do sultão ou no dorso dos brancos elefantes em balas e coberta de brilhantes nas plagas do hindustão. Portenda tem os cimos do Himalaia, o gancho desamoroso beija a praia coberta de corais e a brisa divisora o céu em flama ela dorme nos tempos do Deus Brahma pagodes colossais. A Europa é sempre a Europa a gloriosa a mulher deslumbrante e caprichosa rainha e cortesão artista orto marmo de Carrara poetisa dos juzinos de Perrara glorioso afão sempre a Laura lhe cabe no litígio ora uma croa ora o barrete frígio em flora lhe a serviço universo após ela doido amante segue cativo o passo delirante da grande mereguiça. mas eu senhor eu triste abandonada em meio dos desertos desgarrada perdida macho e vão se chora bebe um pranto do ar e arredente do ar e arredente para que meu pranto roda os clemente não descubras no chão nem tenho o sombra de floresta para cobrir nem o templo resta o solo abrasador quando subo as pirâmides do Egito embalde aos quatro céus chorando o grito abriga-me senhor como o profeta em cinza a fronte envolve vela a cabeça no areal que envolve o ciroco feroz quando o passo no saara amortalhada aí dizem lá vai a áfrica empuçada o céu branco ao pornoz nem vem que o deserto é meu sudário que o silêncio campeia solitário por sobre o peito meu lá no solo onde o cargo apenas medra ou seja esfinge colossal de pedra fitando o morro no céu de tebas nas colunas derrocadas as seguras espiam deguçadas horizonte sem fim onde branqueja a cara anemante o camelo monótono arquejante que desce de Efraim não basta ainda de dor ao Deus terrível depois teu peito eterno inexorível de vingança e rancor e é que eu fiz senhor então o crime eu cometi jamais que assim me oprime teu lado vingador foi depois do dilúvio um vendante negro sombrio palio arquejante tecido arará eu disse ao peregrilho fulminado cano serás meu esposo bem amado serei tu eloá desde este dia o vento da desgraça por meus cabelos o lulando passa o anátema cruel as tribus erram o areal das vagas e o nômade da família com corta as flagras o rápido corcel vi a ciência desertar do Egito vi meu povo seguir judeu maldito filho da perdição depois minha prole desgraçada pelas garras da Europa arrebatada amestrado falcão Cristo embalde o coerço sobre o monte teu sangue não lavou da minha fronte a mancha original ainda hoje sabufado adverso meus filhos animarem o universo eu passo o universal hoje meu sangue a América se nutre com dor que se transforma em abute a ave da escravidão ela juntou-se as mais em uma traidora quando José os meus irmãos outrora venderam teu irmão basta senhor que teu potente braço role através dos astros e do espaço perdeu para os crimes meus adoro mil ronos absoluto um grito escuto o prato do meu lado infinito meu Deus senhor meu Deus que difícil hein gente crianças vocês eram um show aqui nesta manhã todos vocês todos da letra A da letra B merecem aí o primeiro lugar podem ficar de pé uma salva de palmas para todos a gente eu queria registrar a presença Diana Terra que veio especialmente ao pedagogo de Montezuma que veio assistir o nosso concurso aqui hoje muito obrigada pela presença e eu quero convidar o Júlio que tem essa difícil tarefa agora de se reunir ali em cima por favor e trazer pra gente um resultado mas lembrando crianças vocês todas são dois e todos vocês deram o show nesta manhã muito obrigada pela presença pelas pessoas que estão aqui pra gente muito obrigada e aí e aí O que é isso? Renata falou que eu sou o Renata e eu não fale aqui bem, não, não. Ela é uma professora. Ela é uma professora. A professora é a professora. É a professora, a professora é a professora. Eles são danados. Ah, Maria do céu! Eu gosto deles com o meu abraço. Eu gosto de dar sempre um abraço. Não merece ganhar. Não, não, veja o seguinte. Ó, as senhoras e senhores. Ei, Ani, que bom que você tá aqui. Não, ninguém foi lá. Você foi lá para a Tia Melhor? Não foi lá para a Tia Melhor? Não, mas qualquer coisa. Não, não. Você foi lá para a Tia Melhor? Ah, mas a Tia Melhor? Ai, o que? Tia, Tia! Calma, calma! Calma, calma! Silicita! Ela mandou pra ser estafelado aqui! ... ... ... Entende-se? Não, 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 não. Lembrando que todos vocês fizeram muito por isso. Lembrando que todos os participantes estão de parabéns. Porque foi uma decisão difícil para nós, do corpo de jurados. Realmente, vocês brilharam, como sempre, como já era esperado. Em sexto lugar, com 212 pontos, no de Mila Flávio Gatino. Obrigado. Obrigado. Em quinto lugar. Com 217 pontos, Ana Júlia Soares Ordeira. Com poema, Navio Nereiro. Em quarto lugar, com 216 pontos, Maria Eugênia Dias. Aplausos. 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 Em segundo lugar, com 235 pontos, Vitor Rocha, com o poema Voz Estática. E em primeiríssimo lugar, muito disputado, com apenas um ponto de diferença, 236 pontos, Luísa Maria. Aplausos. Chamamos ali ao palco também os candidatos, Amanda Ananza, Amanda, Amanda Argos. Aplausos. Vai receber o seu trofé, junto da família, que é da família, que é da mãe. A 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 mãe. André Ferreira Topes e sua família. Fernanda Juliana Santos e sua família. Fernanda Oliveira Silva e a sua família para receber o troféu. Luísa Flávio Lopes e sua família para receber o troféu. Maria Paranelli Diniz. Maria Luísa Lopes Barros. Maria Regina Lopes. Natália Cesario Ribeiro. Pedro Barros Lima Martins. Simon Rafael Oliveira. Itália Leão Galdinho e sua família para receber o troféu. Tchau. 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 Obrigada. 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 Obrigada.